Da terra cidadão mais brasileiro, da pátria marufano mais paulista Quisento bandeirante mais barista, status na bolita mais caseiro Ninguém é universal o tempo inteiro É noite minha pússula equidista, inferno destino ao céu surista Nem astronauta show, nem marinheiro Turista só desfruta da viagem, por causa da visão Se for um cego, qualquer lugar será a mesma paisagem Na vasta escuridão, onde navego, fronteiras inexistem Sem miragem, tão só por ser terráqueo, me segrego Turista só desfruta da viagem, por causa da visão Se for um cego, qualquer lugar será a mesma paisagem Na vasta escuridão, onde navego, fronteiras inexistem Sem miragem, tão só por ser terráqueo, me segrego